Música 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 Ficou legal? Ficou cara, eu acho que ta da hora Eu acho que ta legal Música Música E aí você faz aquele tubinho pequeno Homem sanguinha verde e amarela E aí E aí E aí E aí Mãe, foi pintado essa mercele? Não. Ele pintou isso aqui pra ficar loidinho. Ele pintou isso aqui pra ficar loidinho. Ele pintou isso aqui pra ficar loidinho. Mãe, eu quero esse aqui, ó. É eu? Mãe, tá bem descolorido? Eu quero esse. Isso aqui? Eu quero esse. Eu quero esse. Você faz do chaveiro? Eu quero. Por favor. Vamos dar mais uma volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.